O Federal de Santa Catarina está com inscrições abertas para cursos de qualificação profissional e até de idiomas. São mais de 3.400 vagas em cursos de graça, à distância, e presenciais em 21 cidades do nosso estado. Aqui, na Grande Floripa, há oportunidades no campo de Floripa, de Florianópolis, no centro e no continente, São José e Palhosa. As inscrições devem ser feitas até o dia 27 deste mês no site sistemadeingresso.ifsc.edu.br. É isso, né? Sistemadeingresso.ifsc.edu.br. A seleção para os cursos vai ser por sorteio público realizado no dia 31. Então, já anota aí na agenda para não ficar fora do cronograma. Vamos para a nossa agenda de...